O precursor da grande reforma, Jerônimo Sabonarola, 1452 a 1498. O povo de toda a Itália afluía em número sempre crescente, a Florença. A famosa Catedral do Omo não mais comportava as enormes multidões. O pregador Jerônimo Sabonarola, abrasado com o fogo do Espírito Santo e sentindo a iminência do julgamento de Deus, trovejava contra o vício, o crime e a corrupção desenfreada na própria igreja. Como resultado, o povo abandonou a leitura das publicações torpes e mundanas para ler os sermões do ardente pregador. Deixou os cânticos das ruas para cantar os hinos de Deus em Florença. As crianças fizeram procissões coletando as máscaras carnavalescas, os livros obscenos e todos os objetos supérfluos que serviam à vaidade. Com isso, formaram em praça pública uma pirâmide de 20 metros de altura e atearam-lhe fogo. Enquanto o monte ardia, o povo cantava hinos e os sinos da cidade dobravam em sinal de vitória. Se o ambiente político fosse o mesmo, que depois veio a ser na Alemanha, o intrépido e devoto Jerônimo Savonarola teria sido o instrumento usado para iniciar a grande reforma. Em vez de Martinho Lutero, apesar de tudo, Savonarola tornou-se um dos ousados e fiéis arautos que conduziram o povo à fonte pura e às verdades apostólicas registradas nas sagradas escrituras. Jerônimo era o terceiro dos sete filhos da família. Nasceu de pais cultos e mundanos, mas de grande influência. Seu avô paterno era um famoso médico na corte do duque de Ferrara e os pais de Jerônimo planejavam que o filho ocupasse o lugar do avô no colégio. Era aluno esmerado, mas os estudos da filosofia de Platão e de Aristóteles deixaram-lhe a alma sequiosa. Foram sem dúvidas os escritos de Tomás de Aquino que mais o influenciaram, a não ser das próprias escrituras, a entregar inteiramente o coração e a vida a Deus, quando ainda menino tinha o costume de orar. E ao crescer, o seu ador em orar e jejuar aumentou. Passava horas seguidas em oração. A decadência da igreja cheia de toda a qualidade de vícios e pecado, e ainda o luxo e a ostentação dos ricos em contraste com a profunda pobreza dos pobres, magoava-lhe o coração. Passava muito tempo sozinho nos campos e à beira do rio pó. Em contemplação perante Deus, orando, cantando, ora, cantando, ora, chorando, conforme os sentimentos que lhe ardiam no peito. Quando ainda jovem, Deus começou a falar-lhe em visões. A oração era a sua grande consolação. Os degrais do altar, onde se prostava horas a fio, ficavam repetidamente molhados de suas lágrimas. Houve um tempo em que Jerônimo começou a namorar certa moça florentina, de Florença. Mas quando ela mostrou o quanto era desprezível que um membro de sua orgulhosa família, Estrose, pudesse se unir a um savonarola, Jerônimo abandonou para sempre a ideia de casar-se. Voltou a orar com crescente ardor. E nojado do mundo, desapontado acerca dos seus próprios anelos, sem achar uma pessoa compassiva a quem pudesse pedir conselhos. E casado de presenciar as injustiças e perversidade que os cercavam, coisas que não podiam remediar, resolveu abraçar a vida monástica. A apresentar-se no convento não pediu o privilégio de se tornar monge, mas rogou que o aceitassem para fazer os serviços mais vistas da cozinha, da horta e do mosteiro. Na vila do claustro, Savonarola passava ainda mais tempo em oração. Jejum e contemplação perante Deus sobrepujava todos os outros monges em humildade, sinceridade e obediência, sendo apontado para lecionar filosofia, atividade que exerceu até sair do convento. Depois de passar sete anos no mosteiro de Bolonha, Jerônimo foi para o convento de São Marcos, em Florença. Grande foi o desapontamento ao ver que o povo florentino era tão depravado como os demais lugares. Até então, não reconhecia que somente a fé em Deus salva o pecador. Ao completar um ano no convento de São Marcos, foi apontado o instrutor dos noviciados e, por fim, designado pregador do mosteiro. Apesar de ter o seu dispor, uma excelente biblioteca, Savonarola utilizava-se mais e mais da Bíblia como seu livro de instrução. Sentia cada vez mais o terror e a vingança do dia do Senhor, que se aproximava e às vezes entregava-se a trovejar do púlpito contra a impiedade do povo. Eram tão poucos os que insistiam em suas pregações que Savonarola resolveu dedicar-se inteiramente à instrução dos noviciados. Contudo, como Moisés, não podia escapar a chamada de Deus. Certo dia, ao dirigir-se a uma feira, teve repentinamente uma visão dos céus, aberto por onde passavam. Perante seus olhos, todas as calamidades que sobreviram à igreja. Então lhe apareceu... Então pareceu ouvir uma voz do céu ordenando-lhe anunciar aquelas coisas ao povo, convicto de que a visão era do Senhor, começou novamente a pregar com voz de trovão, sobre a nova unção do Espírito Santo. A sua condenação ao pecado era feita com tanto ímpeto que muitos dos ouvintes, ao fim da prédica, saíram andando atordoados, sem falar nas ruas. Era coisa comum, durante seus sermões, homens e mulheres de todas as idades e de todas as classes, romperem e veemente choro. O ardor de Savonarola na oração aumentava dia após dia e sua fé crescia na mesma proporção. Frequentemente, ao orar, caía em êxtase. Certa vez, enquanto sentado no púlpito, sobreveio-lhe uma visão durante a qual ficou imóvel por cinco horas. Nesse período, todos os presentes à igreja contemplavam o rosto do pregador brilhando. Em toda a parte onde Savonarola ministrava, seus sermões contra o pecado produziam profundo terror. Os homens mais cultos começaram então a assistir às pregações em Florença. Foi necessário realizar as reuniões na Duomo, onde continuou a pregar durante oito anos. O povo se levantava à meia-noite e esperava na rua até a hora de abrir a catedral. O corrupto regente de Florença, Lorenzo Metzin, experimentou todas as formas de abordagem, a bajulação, as peitas, as ameaças e os rogos, para induzir Savonarola a desistir de pregar contra o pecado, e especialmente contra a perversidade do regente. Por fim, vendo que tudo era de balde, contratou o famoso precador Frei Marianne para falar contra Savonarola. Frei Marianne pregou um sermão, mas pelo fato de o povo não ter prestado atenção à sua eloquência e astúcia. Ele não ousou continuar. A essa altura, Savonarola profetizou que Lorenz, o papa ou rei de Naples, morreria dentro de um ano, e assim sucedeu. Depois da morte de Lorenz, Carlos VIII da França invadiu a Itália e a influência de Savonarola aumentou ainda mais. O povo abandonou a literatura torpe e mundana para ler os sermões do famoso pregador. Os ricos socorriam, os pobres em vez de oprimi-los. Foi nesse tempo que o povo fez a grande fogueira de Piazza de Florença, e queimou grande quantidade de artigos usados para alimentar vícios e vaidade. Não cabia mais, na grande duomo, o seu imenso auditório. Contudo, o sucesso de Savonarola foi muito curto. O pregador foi ameaçado, excomungado, e por fim, no ano de 1498, por ordem do papa, foi queimado em praça pública com as palavras Apesar de continuar até a morte, sustentando muitos dos erros da igreja romana, ensinava que todos que são realmente crentes estão na verdadeira igreja. Alimentava continuamente a alma com a palavra de Deus As margens das páginas da sua Bíblia estão cheias de notas escritas enquanto meditava nas escrituras Conhecia uma grande parte da Bíblia de cor e podia abrir o livro instantaneamente e achar qualquer texto Passava noites inteiras em orações e recebia revelações quando em êxtase ou por meio de visões Seus livros sobre a humanidade, sobre a humildade, a oração, o amor e outros temas Continuam a exercer grande influência sobre os homens Destruíram o corpo desse precursor da grande reforma Mas não puderam apagar as verdades que Deus, por intermédio, gravou no coração do povo Jerônimo Savonarola, o precursor da grande reforma Ano 1452 a 1498 Aqui em nosso canal, Evangelista Cristão Reformado Para a glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus Legenda Adriana Zanotto